Ah, atrás Cunibela Gamer Oi pessoal do Espanhol, seus abelhos Estou aqui para jogar mais um vídeo para vocês Só que dessa vez jogando Minecraft Tom, bora mais um Oi pessoal, vou aqui trazer para vocês o Billy Bell fazer construções incríveis e ganhar notas incríveis talvez sim, talvez não, eis a questão bem, tudo que a gente tem que fazer é esperar o pessoal olha só que fofinha, eu tenho a orelha de gatinho já tem uma pessoa como que ela ta com já vi esse boneco aqui eita susto humm, estranho oi moço vamos lá discoteca, castelo, pipa, helicóptero ou balanço castelo castelo deve ser mais fácil de fazer ou não castelo castelo aaaai, estou vendo que eu vou sofrer tá legal eu vou começar não, fazer de pedrigo fazer de um jogo mesmo estão vendo que eu sou muito intensiva aqui tá um, dois, não pra cá tem que ter um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro aqui 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 não sei se eu vou ter muito tempo ah não, já sei não não vai dar tempo então agilize Isabela vai, 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 vai iiiiih, eu sou muito devagar Esse tamanho aqui tá bom Dá pra melhorar Ai, tudo bem Primeira vez que eu faço um castelo E eu achando que ia ser fácil Que nada difícil Até pra fazer a torre da rapunzã Ui Pá, pá, pá Ih Pá de pá Ih Pã, 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 pã Ih Ah, dois minutos Não Só tem dois minutos Como assim tempo Como assim O tempo é o tempo O tempo não colabora Então é isso Isso aqui vai estar o osso duro, digo lá Ok Não tá uma coisa mais linda do mundo Mas eu tô tentando Tô me esforçando Primeira vez que eu construo um castelo Mas deve no trabalho Nem emprego Ah, difícil Dá pra mim Ah, difícil Pô, tá muito difícil Tá muito bom Eu tô errada Pê, eu tô errada Pê, eu tô errada Vai, mãe Ai, mãe Ai, mãe A hora, o tempo Tá bom? Isso vai Fácil pra lá Por que que eu tô errada? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Ok, só pra dar um charme. Ok. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Tá, vou botar aqui, 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 não, um minuto, na verdade eu só tenho um pouco tempo aqui do... De todos os castelos que eu fiz, na verdade, nunca fiz, esse aqui é o melhor. Como que eu tô falando que esse aqui é o melhor, é o que eu nunca fiz, castelos não é a vida. Ah! Muita coisa mais linda do mundo, mas... Ok, vamos trocar por grana. Sempre fazer o laguinho, mas se bem que não vai dar tempo, então deixa. Oh, então castelinho fofinho, vai. Não, vai dar tempo, então deixa quieto. Ok. Tempo de votação, bora lá. É, isso aqui era pra ser só... Tá torre, né, não é? Eita, não vi. Lindo! Eu caí. Tá bom. Ele ia fazer alguma coisa aqui. Só que não deu tempo. O tempo tá... Falei, gente! Torre da Rakuza é bem aqui, ó. Ó, castelinho de ari. Castelinho de ari. Quem nunca fez um castelinho de ari? Principalmente com água em volta. A torre! Não é o castelinho, mas é uma torre. O que foi? Tá lindo! Conta aí, gente. Quantas vezes eu falei lindo? Nenhum. É! Não, não, né? O que ficou? O que ficou? Olha isso! Olha o meu! É! Ficou simples! O que ficou? É isso? Eita! Ei! Ah! O que é esse aqui? Novinco. Qual o lugar que eu fiquei? Não. Só tá mostrando hoje. E eu fiquei em sétimo lugar. Eu já fico... Teve uma vez que eu já fiquei terceiro. Eu não lembro qual construção foi. Só sei que ficou muito bonito. Oi, Patrick! Com o cabeção. Não, Patrick. Eita, eu vi o Patrick aqui. Ali, ó. Patrick Estrela. Tá. Tem trator, galho, carimbo, bolo. Bolo! Galho. Galho, que árvore. Mas como que se faz um galho? Faz uma árvore, aí põe galho. Gravei aqui, pão. Fazer uma árvore com galho. Afinal, se botar só galho, não vai... A pessoa não vai saber o que tinha. Ou vai. Sei lá. Fazer que nem aquela do desenho do Rei Leão, do Rafiki. Então, brincou. É muito grande. Eu tenho que ir... Eu tenho que ir... Eu tenho que ir... Nossa. Ei, 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 ei. Construção aqui, construção ali. Eu tenho que ir... Sim. Não, não. O que é isso? Com o tempo vai estar entrando um jeito. Janela. Costamos seguir, costamos... Ali. Botar um galho aqui, botar um galho ali. Galho, patocotelado. Galho, árvore, feio. Um não se completa igual. Pra quê? Hoje eu tô toda bugada. Só sei disso. Ãh, Ãh. Ãh, Ãh. Ãh, 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 Ãh. Ãh, Ãh. É. Márvore. Aqui, aqui. Tô botando a folha, tô botando a folha. Eu amo essa folha. É a única que tem fruta. As outras que tem fruta, são tudo em mod. Não aparece. Quando a do jogo normal... Quando a do jogo normal... Quando a do jogo normal... É... A maçã não aparece. Ela só cai assim. Ela droga. Ela se different. Ela tá das creepy. Tchimkym. Nossa, tô cheio de folha, que nem que dá de orça. Só que ao invés de folha, eu põe pedra do fio. Sim, botei pedra do fio. Ó, bárvore com galho, não tá aparecendo galho? Um minuto! Ok, respira, tudo certo. Eu tô em pânico! Maçã aqui, maçã ali e... Assusta! Só que tinha um esqueleto na minha construção. Ai, vai me assustar! Maçã aqui, maçã ali. Maçã pra tudo com o teu lado. Não tá igual o tema? Não tá igual o tema, mas o graveto tá aqui. Ninguém mandou botar galho. Fiz árvore. Ai, eu amo esses negocinhos aqui que tem cabeça. Aqui, ó. Tão customizado, tão bonitinho. Aqui, ó. Ó. Bonitinho. Tempo de votação! Uhul! Cude! Cude! É uma árvore! Árvore! Ah! Esse aqui tá falando que a... O galho tá aqui dentro, ó. Ah, ele usou a mesma folha que eu usei. Olha e aí! Não goinglands choices com cor TLM, tem Marte? Até aqui nós nosojemos. Há gente você nosak. É. 왕!" E até aqui nós. Gêta lá praй. PRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRLRL может mermatê que Tá lá? Não vai ser ya. E? Tem que comer. Vamos lá. Aqui ó, essa daqui é a árvore do Rafiki. E eu fiquei em sétimo lugar. O unicórnio aqui atrás. Vocês também viram, né? Fofinha aquela flor. Patrick! Deixa eu parar quieto, Patrick. Patrick, Patrick. Patrick Estrela, cadê seu amiguinho Bob Esponja? Saiu do abacaxi? Como que um abacaxi vai ficar no ursinho? Alguém me explica. Na verdade, não é nem pra explicar. Porque o desenho do Bob Esponja não faz o mínimo sentido. Mas é bom dar sentido. Bem, então... Fazendo altos barulhos com Isabela. Eu vou explicar qual que é. Como que é feito todo esse lugar. Bem, primeiro começamos com o piso que é. Tem a cor bege. Temos também aqui o meio de madeira escura. Temos aqui com madeira amarrosada. E uma madeira mais escura. Aqui de pedra, tocha. Aqui temos... Isso aqui eu esqueço. Casca de feira, sim. Mais madeira. Madeira que não está arrefinada. Ali temos uma janela. Pedra. Musco. Pedra com musco. Ai, como é difícil narrar só o lobby. Tem tantas coisas detalhadas. Batata. O coração. Olho. Construtor. Fogo de... Arte. Ah, fogo de artifício. Fogo de artifício. Como é que esses tempos aí, misericórdia? Cada vez mais difícil de fazer. Aham. Aqui, aqui, aqui. Ok... Fazer assim... Por que? Porque, porque... Não. Colezinha. Aqui. 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 Ai, essa cor que eu sou muito indecida. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Ah, que eu caí. Fazer que nem aquele mesmo... Aquele mesmo telhadinho que eu fiz no castelo. É óbvio que vocês lembram. Há dois minutos atrás também. Oh, tá lindo. Aqui, né? Aqui. Aqui. Sai. Ah, tá apagando a minha construção. Sai. Cadê? Sai daqui, ful. Ai. Sai. Estraquei minha construção toda. Que demorou um bilhão de séculos para fazer mentiras. Não, só que não. Não, só o animal. Só o animal. Não, eu posso fazer assim, ó. Pegando fogo. Aí, ó. Pegando fogo pronto para explodir. Tá, posso botar isso aqui, né? Não. Tem que ser reto. Reto, reto, reto. Queria de bolo, mas tudo bem. Botão. Pode ir para o tempo de votação. Deixa eu espirinho aqui. Ó, aquele alisabete tem que ser um do meio. Deixa eu ver se aqui... Ah, esse aqui não tem. Próximo. Ah, esse aqui tem jeito. Ei. Entendi. Já sabem quem vai ser a perdedora do bolo. De novo. Pós, fogo já se fez. 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 Tô vendo que alguém já botou o outro, né? Não sabe. Hum. Hum. E tem 40 segundos para acabar o tempo. Cheio de espaço. Aê. Tá bem simplesinho, mas eu adorei. Eu fiz igual do online, só que dessa vez é um... Um, não é o white. Aí eu botei. Hum. Eu sei. Eita! Picô. É picô. Não, não dá para fazer um parkour aqui. Eu não entendi. Não entendi mais. Ah. Para representar o céu. Bom. Vou dar um bom aqui, porque ele não soube fazer. É, é difícil fazer, porque olha o tanto de detalhe que tem. Isso é que ele cantou. Já sabem quem vai perder, né? Um trequinho desse tamanho, meu. Cone... Cone... Coneque é... Ter um. Ter um. Ter um. Tem um. Não entendi. Não entendi. Não entendi. É um fogo de artifício, eu sei, é difícil fazer. Olha isso. Só que era pra representar o Picasso. Não entendi. Tá, era pra representar. E eu fiquei em sexto lugar. Ah, tá, isso aqui mereceu, porque é difícil fazer um fogo de artifício, porque é tudo quadrado no mar. Então, não tem muito o que fazer. Tudo muito difícil. Porque é quadrado. Então... Então é com o baú de presentes que eu me despeço de vocês, pessoal. Até o próximo vídeo e... E aí, é fiozzi.